Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas e hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo sensacional Então logo aqui no início do vídeo já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações Porque assim que eu postar os vídeos aqui no canal, vocês vão ser notificados, beleza pessoal? E bom manos, hoje eu trago aqui pra vocês novidade que vai estar vindo para a próxima atualização do Outer Life Brasil, beleza pessoal? A Direction Games postou em seu Instagram oficial 4 novas imagens e logo em seguida comentou Salve pessoal, passando aqui pra avisar que hoje será publicada uma atualização surpresa do Outer Life Brasil Nesta atualização teremos algumas novidades como correções de bugs, 4 novos veículos, melhoria na movimentação do personagem Rapaziada, tá muito show hein mano? Vou estar mostrando aqui pra vocês aqui agora em seguida As 4 imagens aqui dos veículos que vão estar vindo aqui na próxima atualização do Outer Life Brasil A primeira é essa daqui rapaziada, olha só que show hein mano esse carro Cê tá doido hein? Temos a segunda imagem aqui também que a Direction Games postou A terceira Só carro top hein pessoal E a quarta aqui né mano que tá show também Agora eu vou fazer o seguinte rapaziada, eu vou estar indo aqui no menu aqui do jogo do Outer Life Brasil Vou estar vindo aqui em garagens, vou estar passando aqui pro lado aqui pra vocês estarem vendo os veículos que tem aqui dentro aqui da garagem Ao total são 10 veículos Com mais 4 que vai estar vindo aí na atualização do Outer Life Brasil Vamos conter aqui 14 veículos tá bom rapaziada Que vamos ter aqui dentro da garagem do Outer Life Brasil Muito top né rapaziada, muito top aí Está evoluindo aí né a quantidade de veículos aqui para dentro aqui do Outer Life Brasil Rapaziada E a Direction Games né Ainda colocou lá na legenda do post que eles fez lá no Instagram Bem assim né Será publicada uma atualização surpresa do Outer Life Brasil Então pode ser aí que essa atualização saia a qualquer momento Tá bom rapaziada Então assim que eu souber mais de alguma novidade Ou se sair a atualização surpresa Eu trago aqui pra vocês Então é sempre importante que vocês se inscrevem aqui no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal Beleza pessoal Essas foram as novidades Aqui do Outer Life Brasil Que vai estar vindo na próxima atualização E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu vou ficando por aqui Quero estar mandando um salve pra geral E até o próximo vídeo hein É nóis Falou Fui 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 Fui